Oi, pessoal, tudo bem? Tô eu aqui de volta pra falar o quê? De cifrão, né, gente? Vamos falar de dinheiro, de quanto custa, porque a maioria das pessoas que me acompanham aqui gosta muito de saber. E eu confesso que eu vou falar uma coisa pra vocês. Normalmente, quando eu tô viajando, eu não lembro de falar os valores, porque eu acho que eu vou acabar esquecendo alguma coisa e vai faltar a informação. Então eu prefiro vir aqui depois, fazer um vídeo específico de quanto custa, pra você ter toda a informação completa. Nesse caso, eu vou falar de quanto custa Dubai no ano novo. Por quê, Sabrina? Porque, gente, o ano novo tá chegando, muita gente não se programou ainda e não sabe pra onde ir. E às vezes as pessoas pensam, ai, não, Dubai? Dubai é muito caro, eu não consigo ir. Ai, o Brasil deve ser mais barato. Enganados, gente. Às vezes, lugares bombados e badalados, como Fernando de Noronha, Jericoacoara, Milagres, vários lugares que os famosos costumam ir nessa época do ano são mais caros do que uma viagem internacional. Então hoje eu vim aqui pra mostrar pra você quanto que custa. A gente tá no mês de outubro, esse vídeo deve ir pro ar agora em novembro, e aí você ainda tem tempo de se programar. Lembrando que Dubai tem uma vantagem agora. Antigamente, a gente precisava de visto. E agora, quando você tem o passaporte brasileiro, você não precisa mais de visto pra entrar no país. Eu sugiro pra aqueles viajantes de última hora, que não se programaram, sempre pensar nisso. Esse país precisa de visto? Não precisa. Então ainda dá tempo de organizar alguma coisa. Então vamos lá. Antes de eu dar toda essa informação, corre aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber minhas notificações. Lembrando que tem vídeo novo toda semana, quarta e sexta, às 11 horas. Deixa seu joinha. E qual destino você quer ver aqui, quanto custa? Deixa aqui nos comentários, daí a gente vai ver o que a gente consegue fazer e trazer esse destino pra você. O que eu fiz? Como todos os vídeos que eu gravo de quanto custa, eu mostro a tela da onde eu tô pesquisando. Lembrando que se você andar com a sua data pra frente, pra trás, esse valor pode variar. Vamos escolher uma data. Eu vou no meu buscador de passagem aérea, então dessa vez eu vou usar outro. Eu vou usar o caiaque. Buscadores, venham me patrocinar, gente. Venham, porque daí eu não vou ficar variando de buscador, entendeu? Eu vou usar só um. Gente, vocês não me descobriram ainda. É basicamente isso. Eu vou colocar a saída de Guarulhos, você é de outra cidade, você coloca a sua cidade. Dubai. Eu vou colocar a saída do Brasil, 26, porque daí você vai pro aeroporto à noite do dia 25, o voo sai acho que uma e pouco da manhã, quando a gente tá falando de Emirates. E aí você vai num voo direto pra Dubai. Vamos ver o preço primeiro, né, gente? O retorno, eu vou colocar aqui em janeiro. Não no dia 1º, nem no dia 2, porque a gente vai pro outro lado do mundo, não dá pra ficar pouco tempo. Vamos evitar o domingo, porque o domingo normalmente é quando fecha a semana do ano novo. Então vamos colocar o dia 7 de janeiro, que é segunda-feira. Um adulto... Não, você não vai viajar sozinho pro ano novo, né? Vamos colocar dois adultos. Classe econômica. Pesquisar, Sabrina. A gente vai colocar aqui... Tá ordenado aqui por recomendado. Ah, e a maioria desses sites buscadores, caso você não vá comprar a sua passagem hoje, ele te dá a alternativa de você cadastrar seu e-mail, e aí ele fica te avisando conforme a passagem vai flutuando de valor pra cima ou pra baixo. Então caso você queira e não tenha ainda decidido, você pode deixar seu e-mail, e de repente vai que aparece uma promoção, né? Recomendados, mais baratos, mais rápidos. Eu quero mais rápido, porque eu não gosto de conexão. Nesse caso, o que tá dando mais barato é o voo da Emirates, que é direto, são 14 horas até Dubai. R$8.428,00. A gente tem várias alternativas, e tem um outro, que é esse voo da madrugada que eu falei, que é R$8.588,00. Então tem vários fornecedores de passagens aéreas, e você também pode comprar direto na companhia aérea. Lembrando que normalmente esse valor pode ser parcelado. E uma outra coisa, a gente tá em cima da hora, a gente tá em outubro falando do Réveillon. Mas se você compra com antecedência a sua viagem, que é o meu caso, que eu sou mega planejada e organizada, você consegue esse valor muito mais barato. Eu, por exemplo, a gente vai passar o Natal, tô dando spoiler aqui pra vocês, a gente vai passar o Natal e o Ano Novo fora, e eu comprei a nossa passagem pra Dubai em fevereiro. Então eu paguei muito mais barato do que tá aqui. Então fica a dica pra vocês, quando abre, normalmente os valores são mais baratos. Não necessariamente, né, Sabrina? Às vezes o avião fica vazio, e aí na véspera aparece uma promoção. Pode ser. Então tá, já tem o valor da minha passagem, agora a gente vai pro nosso hotel. Então dessa vez, eu vou usar o TripAdvisor. O TripAdvisor, além de trazer as informações dos viajantes, mostrar as alternativas de hotel, ele hoje também é um buscador. Então eu vou colocar aqui TripAdvisor, e aí eu vou colocar aqui Dubai. Então eu falei que eu ia sair dia 26, 26 de dezembro. Esse voo chega lá no mesmo dia, e aí eu falei que eu ia sair de lá no dia 7, que é uma segunda-feira. Então estamos falando de 12 noites. Então tá, é bastante, hein? Um quarto, dois hóspedes. Então vamos lá. Eu quero classificar aqui por custo-benefício, ou menor preço? Menor preço. Eu sigo aquela minha regra de sempre escolher o hotel do destino que eu não conheço, por redes. Então, por exemplo, aqui aparecem vários hotéis que eu nunca ouvi falar. Califórnia, Dubai e o hostel. Lembrando que as pessoas sempre me perguntam, Sabrina, mas e o hostel? Gente, eu prefiro indicar o hostel quando eu conheço. Porque é muito complicado, não existe um padrão universal pra hostel. Então eu fico um pouco com receio de indicar pra vocês. Então a minha dica é, se você quiser ficar num hostel, pergunta pra aquele amigo que já ficou na cidade, pra ver se vale a pena. Porque às vezes você vai pagar mais barato, mas vai ficar afastado da cidade, num lugar que não tem transporte. Então tem que perguntar sempre. Então vamos achar o primeiro hotel aqui que aparece que seja de rede. Eu achei um hotel aqui que eu já fiquei, que inclusive é uma rede que tem vários hotéis em Dubai, em Abu Dhabi, que chama Premier Inn. Lembrando o quê? Quando você usa o buscador, o valor que aparece aqui não é o valor que você vai pagar. No final da sua reserva sempre aparece uma taxa, que é a taxa de administração dos sites da sua reserva. Então fica a dica pra você não se assustar quando você chegar no final e tiver uma taxa de administração. Então a gente tá falando aqui de R$353,00 a diária. E a gente falou em 12 noites, né? Tem várias ofertas aqui de vários buscadores. Ele tem Wi-Fi gratuito e estacionamento grátis. Dubai não é um lugar que eu, Sabrina, alugaria um carro. Por quê? É muito fácil se locomover de metrô. É muito seguro. É uma das cidades mais seguras do mundo. Então você consegue fazer tudo de táxi, de Uber. Inclusive em Dubai, pras mulheres que querem viajar sozinhas e pensam que é um país árabe e tem um pouco de receio, tem até táxi rosa. Então você consegue pegar o táxi rosa, que é especial pras mulheres. E além disso, todo assédio é crime. Então se a pessoa tiver te olhando um pouco torto e você denunciar, essa pessoa vai presa. Então é um país muito rígido com as leis. Então é muito seguro. Eu sugiro que vocês andem de metrô ou de Uber ou de táxi. Então a gente tá falando aí de 353 reais, que não é um valor absurdo. A gente tá falando de uma época que é de ano novo. Então muitas vezes, se a gente comparar com um hotel no Rio de Janeiro, a diária vai ser infinitamente maior pra você ficar num hotel ali em Copacabana ou Ipanema. O que mais que eu tenho que incluir aqui? Seguro viagem, gente. Vai pros Emirados Árabes, não pode esquecer do seguro viagem. Então a gente vai vir aqui em outro site de seguro agora. Gente, se você vai pra Dubai e tá pensando ai, Sabrina, não sei por onde começar, a minha dica sempre é agência de viagem, gente. E cada agência tem uma especialidade. Então pensa que aquelas que são domésticas, mas que tem mais o foco de viagem doméstica, talvez não seja ideal pra você. Se você tiver alguma dúvida, quiser alguma recomendação, deixa aqui nos comentários ou me manda no Instagram uma pergunta. Daí eu vou te ajudar com certeza. Ai, eu respondo todo mundo, viu, gente? Vendo aqui no site da Multisseguros, eu vou colocar meu destino. Então, no caso, eu vou colocar a Ásia, embarque no Brasil, dia 26 de dezembro. Com desembarque no Brasil, então eu saio de lá no dia 7, eu chego aqui no dia 8. Buscar planos. Aí aqui aparece a opção de mais vendidos e mais baratos. Então vamos lá, vamos colocar o menor preço. Aí aparecem alternativas a partir de R$172,72. Aquilo que eu sempre falo nos outros vídeos, sempre olha a cobertura. Então você tá indo pra outro país, do outro lado do mundo. Então, na minha opinião, a gente tem que começar com uma cobertura que seja pelo menos de 60 mil dólares em assistência médica. A gente tá falando aqui de um valor de R$203,22. Lembrando que as seguradoras têm promoções pra famílias e normalmente nesse site de busca você não encontra. Você tem que pedir pra sua agência e eles fazem um pacote pra sua família. você passa a quantidade de pessoas, filho, mãe, enfim. Eles conseguem fazer um pacotão e fica muito mais barato. Então a gente tá falando aqui de R$203,22 pra um seguro da Assist Car com cobertura de 60 mil dólares. Sabrina, mas o que que falta? Bom, agora faltam os passeios, né? Vamos falar de passeio agora. Como que eu consigo saber o valor, estimar o valor pra fazer o quê? A minha planilha de viagem. A minha dica sempre é coloca os valores de quanto vai custar a sua viagem mais ou menos. Por quê? Porque, gente, às vezes eu esqueço que eu preciso de seguro, eu preciso de carro, eu preciso do táxi, eu preciso do ingresso dos parques, dos passeios, porque eu não vou pra Dubai pra ficar internada no meu hotel. Então a gente tem que sempre colocar quanto vai sair tudo isso pra não acabar com sua verba de viagem antes de sair de casa. Ah, uma coisa que eu esqueci. A gente falou só de um hotel, a gente não falou de mais que um. Eu vou dar mais duas dicas de hotel aqui pra vocês saberem que Dubai pode variar de valor. Nesse caso do Premier Inn, eu nem olhei a localização. Eu peguei o que era de uma rede conhecida e depois eu peguei o valor só e nem olhei onde ele fica. Agora, eu vou pegar um que de repente fique melhor localizado e seja de uma categoria melhor. Aqui já aparecem alguns hotéis que são melhores localizados. O valor já muda muito. Então se a gente pegar o primeiro que apareceu aqui, que é o Hilton Dubai, a gente tá falando de uma diária de R$2.240. A gente sai de R$300 e pouco pra R$2.000 e pouco. Então tem que ficar muito atento nisso pra ver se de repente o outro hotel tem a localização perto de um metrô e se vale a pena investir tudo isso. Ó, como eu falei pra vocês, o Premier Inn tem vários hotéis. Então aqui, por exemplo, tem o do aeroporto que já sobe pra R$536 a diária. A diária pra duas pessoas, né gente? Eu sempre esqueço. Ó, então eu vou pegar aqui um Intercontinental que é um hotel bom. Ele tá quase com cinco estrelinhas aqui e ele tá R$1.279 a diária. Então ele já é a metade do Hilton que foi o primeiro que me apareceu. Ele fica em Dubai Marina, então ele é super bem localizado. Ali perto você consegue fazer bastante coisa a pé. Então você não precisa se preocupar com a localização dele e é um hotel muito bom. Sabrina, e aí? Quanto que eu vou gastar de comida? Segue aquela minha velha dica. Sempre procura o hotel com café da manhã porque daí você já economiza. Leva alguma coisa de snack do café da manhã na sua bolsa pro lanche da tarde. Carregue sua garrafinha sempre, porque daí você consegue encher em todos os lugares que você for. E daí pras outras refeições eu vou estipular aí uma média de 25 a 30 dólares. Por quê? A gente tem sim muitas alternativas de junk food, né? De cheeseburger, McDonald's, Subway, enfim. Tudo isso que tem na maioria dos países no mundo. E a gente também tem aqueles restaurantes mais sofisticados que você pode escolher. Ah, mas como que eu escolho os meus restaurantes? Eu hoje, o que eu faço? Eu não fico reservando restaurante porque eu gosto de Ah, eu tô aqui pra que eu vou pegar o carro e ir até o outro lado da cidade? Eu uso o TripAdvisor, coloco onde eu tô por localização e eu busco os restaurantes que estão nas proximidades de onde eu tô. A dica é sempre tente comer pelo menos uma vez a comida local pra você entender como é que funciona. O que mais que falta nessa minha viagem? Passeio, né, Sabrina? Eu vou pra Dubai e eu tenho que fazer passeio. Como que eu pego esses valores? Primeiro, antes de mais nada, eu busco blogs, canais de YouTube com informações do que tem em Dubai. No meu caso, eu já fui pra Dubai e eu vou voltar pra Dubai. Então, eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer. Mas aí, o custo, como que eu faço? Eu vou primeiro ao TripAdvisor, olho os principais passeios. Depois, eu vejo se eu consigo chegar sozinha nesses lugares ou se eu preciso de guia pra me explicar. Fazer um passeio de um dia até a Mesquita de Abu Dhabi, que é aquela mesquita mais branca, linda, que eu não sei se vocês já viram foto, mas é maravilhoso, vale a pena fazer com guia. Por quê? Eles vão explicar quais são os rituais de reza deles, quantas vezes por dia. Então, todas essas informações, eles vão passar pra vocês e é muito interessante. Ah, e um detalhe, tem que respeitar a cultura local. Então, dependendo de onde você for, você precisa estar trajado, respeitando a cultura local. Então, vamos olhar o valor dos passeios. Eu gosto muito de um site que se chama Viator. O Viator, ele tem não só site como aplicativo. E aí, nesse site, você consegue encontrar todos os passeios e o custo desses passeios. Então, nesse caso, a gente não tá alugando o carro. Então, eu vou colocar aqui Dubai. Ah, uma coisa. As pessoas devem estar pensando Ah, Sabrina, mas e alugar casa? E apartamento? Gente, em Dubai, tem muita alternativa desse tipo de locação. Basta olhar no site do Airbnb, por exemplo, e você consegue alugar. Aqui, a gente consegue saber quais são os valores. Nesse caso, ele tá me dando todos os valores em euros, tá? Lembrando que a moeda local de Dubai é o Dirham. Você pode viajar com dólar ou com euro e você troca a hora que você chegar lá. Um passeio que você não pode deixar de fazer em Dubai é o passeio de 4x4 no deserto. Vale muito a pena. É uma aventura, mas não comam antes de entrar no carro. O negócio parece uma montanha russa. É lindo ver o pôr do sol no deserto e custa 59,42 euros. Depois, você tem uma experiência de comida no meio do deserto. Então, é uma experiência que dura aí umas 4, 5 horas entre a saída do seu hotel e o retorno. Esse valor é por pessoa. Um outro tour, como eu falei, vale muito a pena sair de Dubai e ir pra Abu Dhabi pra conhecer a mesquita com guia. Esse tour custa a partir de 42,32 euros por pessoa. Então, sempre dá uma checada no idioma que vai ser feito esse tour. Entrada no Burj Khalifa. Vale a pena, gente. Agora eu não me recordo, mas são mais de 100 andares, assim. E você sobe muito rápido. É impressionante. Lá você consegue tirar fotos incríveis, você consegue ver Dubai inteira e vale muito a pena. O valor é de 30,86 euros. Ah, tá escrito aqui. Sobe até o andar 125 e 124. É muito alto. Já te convenci a ir pra Dubai? Já convenci, gente. E uma coisa que é uma dica e, na verdade, uma recomendação. Dubai é um lugar que não se pode beber na rua. Beber bebida alcoólica. Então, não existe aquelas festas de rua. Tipo, acabou a festa, eu vou beber com os meus amigos uma cerveja na rua. Não pode. Então, tem que procurar uma festa ou um lugar pra você passar a sua noite de ano novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. que, de repente, coloquem Dubai nos próximos destinos. Acompanhem a minha viagem que vai ser em breve. Acompanhem tudo no Instagram que a minha viagem vai ser em breve. Vou mostrar lá tudo live nos stories e depois vai ter mais vídeo de Dubai aqui no canal. Não se esqueçam, nesse momento, de deixar seu joinha se você não deixou no começo do vídeo. Se inscrever, ativar o sininho, deixar suas dúvidas aqui nos comentários que eu volto em breve com mais Quanto Custa. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!